As imagens são de 9 de março de 1975. A seleção goiana enfrentava a seleção de Portugal na inauguração do estádio Serra Dourada e venceu por 2 a 1. 47 anos depois, jogadores que estiveram em campo lembram de cada detalhe daquele dia. São lembranças que nunca vão morrer comigo, principalmente do gol, porque esse episódio foi o mais importante daquele dia para mim. Nós estávamos perdendo o jogo de 1 a 0 e quase no fim do primeiro tempo, no meio do primeiro tempo, eu tive a felicidade de receber um passo do Fernandinho, driblar dois jogadores da seleção de Portugal e de muito longe, chutar de pé esquerdo, a bola entrou no cantinho direito do goleiro da Amos de Portugal. Hoje, alguns dos primeiros a pisarem no gramado do Serra se reencontraram para matar a saudade e comemorar o aniversário do maior palco esportivo do estado. A importância dele é linda, porque quem não jogou no Serra Dourada e joga, vai sentir que realmente o palco é diferenciado. Em uma cerimônia de homenagens, eles receberam medalhas e uma réplica do uniforme que usaram, lá em 1975. Durante todos esses anos, o maior palco do futebol goiano recebeu grandes competições, entre elas Copa América, Copa Sul-Americana e até Libertadores. Mas desde dezembro de 2019, está assim, vazio, sem receber partidas oficiais por causa da Covid-19 e também por questões estruturais. O Serra Dourada nunca teve essa proibição de fazer os jogos. A questão é que nós tínhamos as questões sanitárias, que é a pandemia que não permitiu 2020 e 2021 realizar jogos com o público. Paralelamente, fizemos um planejamento, o governo do estado, de curto, médio e longo prazo. Quais foram as dessas fases de planejamento? Curto prazo, nós tínhamos algumas situações de segurança, tínhamos a situação do CERCOM, do Corpo Bombeiro. E nesse período, fizemos todos os investimentos, investimentos de alto vultuosos valores. Fizemos os corrimões, fizemos os guarda-corpos, fizemos as questões de saída de emergência, as questões sanitárias, hidrossanitárias nos vestiários, a parte elétrica, a parte hidráulica. Segundo o secretário, mais reformas serão feitas depois do repasse de 9 milhões de reais do governo do estado. O secretário garantiu que hoje, o Serra Dourada está apto a receber qualquer partida das séries A ou B do Brasileirão, mesmo durante as reformas. E até julho, nós teremos os 36 banheiros reformados, independentemente de que está acontecendo nos jogos, da série A, série B ou final do campeonato goiano, poderá ter acontecendo ao mesmo tempo a reforma, igual você tem um, como eu falei, em pleno voo abastecendo aquele avião. E você vai ter banheiros mensalmente, de 12 banheiros mensalmente construídos.